No coração da favela, preta, pobre e solitária, meu pai trabalha no lixão para dar o sustento dos meus irmãos. Minha mãe esperando mais um bebê que sentia fome. Sem grana, não tenho o que comer. Dia de sol, o trampo rolando no lixão, fogo queimando, PM pesando, fogo. Mas a luta continua. Fora policiais, somos resistentes. Favela é a luta do preto, pobre, que sofre intolerância religiosa. Não importa a origem, respeite as religiões. O que importa é o que eu carrego aqui dentro, carrego todos eles no meu peito. No coração que pulsa, forte, pela favela. O burguês vira as costas para a favela. Mas nós sentimos a dor do outro e ajudamos uns aos outros, uns aos outros. Nossa criança não tem com o que brincar. Filho de rico brinca sem parar. Tem que dar brinquedos para as crianças da favela e ver a alegria no rosto delas. Em dias de sol, em dias de chuva, a família se alimentando bem. Felicidade sempre tem. Crianças felizes, famílias felizes reunidas com o seu Natal.